E aí, hoje eu vou gravar a unboxing do meu fone novo Cê tá vendo o fone? Estou pedindo ajuda a tigela Tigela? Aí é o novo Fone wireless da Logitech No Japão é Logical Então ele é sem fio, né? Claro, óbvio E eu vou abrir ele aqui com vocês Então não adianta eu mostrar essas coisas aqui Porque ele tá tudo em japonês, vocês não vão entender nada E aqui vem o fone Cê tá vendo, amor? Fala se tá vendo Ai, que lindo E como ele é sem fio, eu tava procurando muito um sem fio E... Ai, que lindo Ele é assim Eu ia comprar um da Triton Mas... Eu não sabia que a Logitech tinha lançado um Então eu fui lá no site dele, assim, tipo E eu via e foi a maior primeira vista Não consegui resistir Então, ele não vem Não vem nada Só mais Porque ele é sem fio Só o cabo de... Ai, meu Deus Vai cair Cê tá vendo Me responde, sua vaca Não Ele vem só com o cabo de... Na verdade, eu não sei O que que serve Deixa eu ver Esse aqui é o cabo carregador Olha, o cabo... Se eu for usar o fone com fio E... Um cabo que... Tem essas duas saídas que eu não sei pra que serve Ou seja Ele só vem o fone E os cabos nele E... Então Aqui vai ter esse negocinho de puxar Microfone Ai, que lindo Tô emocionado Ai, cê puxa ele E eu vi que isso daqui Ele se mexe, então Fone Vou arrancar essa Corrinha azul Aí Aqui Ai, meu Deus Fez barulho Será que é brilho? Ele sai Ai, sai o samba Daí ele vai vir o... Ai, ai, no Óculos É transmissor que fala isso, amor Aqui, enfim... É, acho que é transmissor, né? É, então é esse USB que você vai colocar No computador Pra ele receber o sinal Bom, então eu vou ligar ele Ah, deixa eu mostrar Botão de Power Aí esse daqui é pra Configurar É tipo um macro De botão Pra você Colocar a música Ou pausa a música Ou aumentar Ou isso e aquilo E esse é o botão de Volume Então Carrega Ai, chegou Ai, meu Deus Que lindo Ai, que gay Olha, que lindo Nossa E o que eu vi Nas reviews Antes de comprar Que Então Você vai colocar ele aqui Na parte da frente Deixa eu ver Que o negócio tá piscando Só Quem tá olhando Ou de trás Ou tá vendo você jogar Ou de lado Pra não refletir a luz Do No monitor Que eu achei Isso muito interessante Eu vou preferir Que ficar brilhando Mesmo Então ele tá aqui Piscando Maravilhoso Ai, meu Deus Que lindo Agora Eu vou Gravar A minha tela Bom Eu já deixei Configurado Configurado O driver Do fone Aqui Nossa, ela preparou Tudo antes Caralho Vejo só Então aqui Ele mostra A bateria Do fone É É Aqui são Os macros Dos botões E Ai, meu Deus A luz Que lindo E Então aí Você Coloca as cores Programa O áudio E ele também É 7.1 Emulado Emulado O meu Outro Da Logical Também Era assim E Tipo Eu ia comprar O Triton Porque ele Era 5.1 Real É real Que fala Que não é emulado Mas Tipo Eu confio muito Nas coisas da Logitech Tipo Meu teclado Mouse E tudo E o meu Fone Antes desse Durou muito Mesmo Foi Só porque Coitado Ele durou muito Muito bom E eu vou Colocar ele Configurar E vou Então é isso Tchau Oi Então esse é um teste Do microfone É Em geral Eu gostei muito Do fone Ele é Super leve Não incomoda Não tem Fio Eu posso Meu quarto No segundo andar Eu posso Descer Eu posso Eu já fui passear Com o meu cachorro Até a esquina Levar ele Pra fazer As necessidades Dele Com o fone E o sinal Funcionou Sem cortar Sem nada Tipo Eu posso Descer Pra lavar a louça Ouvindo Os vídeos Do meu quarto Sem problemas É O microfone Em geral Eu acho Que ele É bom Ele é um pouco Sensível Como todos os microfones Da Logitech É Igual O meu Outro O primeiro Que eu tive Que quebrou Tipo Você vai Tá vendo Você encosta Ele já Faz barulho Mas em geral Ele é tipo Muito bom Tipo Não me incomoda Eu digo Gravar vídeo Conversando Teste Jogar Tudo não me incomoda Então Bom A única coisa A A única coisa Não A maior diferença Que eu senti Foi É Dessa opção No jogo No jogo Esse daqui Tinha no meu G35 G36 O fone O meu fone Que quebrou Da Logitech Era normal É A configuração Do 7.1 Emulado E essa configuração Ela é nova E eu testei ela Em jogo Por isso Que tá no PB Mas em jogo Normal eu uso ele também Em jogo normal não Pra usar ele no meu uso Também E Realmente Fez muita diferença Parece que tipo Você tá dentro do mapa Qualquer coisinha que acontece Assim Como que eu vou explicar Tipo Dá pra você ouvir Até o último estalinho Tipo Quando você estoura o barril Tipo Até ele sumir Completamente No mapa Você consegue ver Onde o barril tá Onde que eles estouraram Tipo É muito bom Então Esse foi o teste Do microfone E De total Eu gostei muito Do microfone E Do fone E É isso As coisas do Logitech Tem Muito Muita boa qualidade E Espero que vocês tenham gostado Do review Foi mais pra Mostrar meu fone novo Porque É Então é isso Falou Tchau